A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Tivemos aqui em Ponte de Soura, gostei muito da pista já venho aqui há alguns anos, uma das primeiras provas que fiz foi aqui, na primeira manga, consegui fazer o segundo lugar e na segunda manga consegui arrancar bem, passar para a liderança e continuar assim e acabar em primeiro. Consegui arrancar bem nas duas mangas Consegui fazer o all shot Na primeira manga ia em primeiro Ia bem, ia andar bem E com um ritmo bom Tive um pequeno percalço, caí E o Pedro e o Jorge passaram Me vim terceiro E fiquei assim até o resto da manga Na segunda manga fiz o all shot outra vez Andei uma volta, tive um percalço Fiz mal uma trajetória O Pedro passou-me e depois Saiu um bocadinho meio E depois consegui acompanhá-lo E cheguei meio eu Mas não consegui passar Mas foi uma boa prova O aplauso para este pódio Dois e meio Júnior Correu bem Acho que sim Estou a evoluir cada vez mais O décimo classificado desta classe É de x1 Francisco Góes Para fazer para a época Sempre a cada vez evoluir mais Que é esse o objetivo Sobre a corrida Acho que foi positivo Acusava algumas dificuldades na pista Foi bom Foi bom Mais um bocadinho apa som town Apóstol kunnen fazer Meчик, apóstol Lula Pouba for mais Quarta A CIDADE NO BRASIL 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 COM ESTO RESULTADO O TRABALHO TENHO FEITO E VAMOS TRANAR AO MÁXIMO PARA REPRESENTAR PORTUGAL NA MELHOR FORMA JÁ DIA 1 E 2 NA BÉLGICA